Olá, tudo bem? Eu sou Frederico Achequian, sou cardiologista do canal Cardiologia e Música para Todos. Hoje falaremos a respeito da importância do papel do cardiologista na prevenção do AVC, na prevenção do acidente vascular encefálico, uma doença de altíssima mortalidade e que, caso o paciente sobreviva a essa doença tão grave, correrá um grande risco de sofrer, carregar consigo sequelas para o resto da vida. Éficit de fala, de comunicação, déficit de compreensão, este paciente poderá ficar acamado, sem se mobilizar, sem poder realizar suas atividades do dia a dia. Enfim, uma restrição incrível na qualidade de vida, impossibilitando de usufruir de uma vida social de qualidade e também capacitando para a vida profissional. Sem dúvida nenhuma, uma tragédia. E o cardiologista tem um grandíssimo papel na prevenção desta doença tão grave. Primeiro, é que quando o cardiologista atua em conjunto com os pacientes, prevenindo fatores de risco para doenças cardiovasculares, prevenindo, combatendo fatores de risco para infarto agudo do miocárdio, como, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, colesterol elevado, ele estará, ao mesmo tempo, também prevenindo o AVC, já que os fatores de risco são praticamente os mesmos. Quando você combate esses fatores que nós citamos, você estará combatendo o fenômeno da aterosclerose, que é uma doença de depósito de placas de gordura nas artérias. Nas artérias coronárias, nas artérias carótidas, nas artérias do cérebro, aliás, em qualquer território arterial do corpo. Então, este é o primeiro papel do cardiologista, prevenção e combate aos fatores de risco. Quando o cardiologista atua prevenindo as cardiopatias em geral, infarto agudo do miocárdio, prevenindo a incência cardíaca, ele automaticamente está trabalhando para preservar a arquitetura do coração. E, com isto, além do combate à hipertensão arterial sistêmica, ele estará prevenindo uma arritmia chamada fibrilação atrial, que é altamente prevalente no idoso, altamente prevalente no paciente hipertenso e diabético, e esta arritmia está intimamente relacionada com o acidente vascular encefálico, como já falamos isso em vídeos anteriores. Então, combater cardiopatia, combater doenças estruturais do coração, você estará combatendo a fibrilação atrial, que é uma arritmia de íntima relação com acidente vascular encefálico ou AVC. Em um outro aspecto que deve ser destacado, do mesmo jeito que nós comentamos que o paciente que sobrevive ao AVC ficará com sequelas, poderá ficar acamado, poderá ficar afásico, sem a capacidade de se expressar ou a capacidade de compreensão, o paciente sobrevivente do infarto agudo do miocárdio, ele poderá evoluir com uma dilatação do coração e um quadro de insuficiência cardíaca. E quando esses pacientes apresentam essas formas graves de evolução do infarto, os sobreviventes, claramente, o déficit de contração do miocárdio, do músculo cardíaco, ocasionará um acúmulo, uma estagnação do sangue dentro do coração. E isto poderá também precipitar a formação de trombos dentro do coração, assim como a fibrilação atrial, a arritmia. E esses trombos poderão se desprender de dentro do coração e migrar através das carótidas para o cérebro, impactando no cérebro. Então, a prevenção das cardiopatias como um todo, prevenindo a insuficiência cardíaca, também é uma forma muito importante de você atuar prevenindo um AVC. Então, nós concluímos que o papel do cardiologista é simplesmente fundamental na prevenção do AVC, combatendo fatores de risco, combatendo arritmias como a fibrilação atrial e combatendo a insuficiência cardíaca. Desta maneira, o cardiologista, em atuação conjunta com os pacientes, estará atuando preventivamente para evitar esta doença tão grave, tão catastrófica, que é o acidente vascular encefálico com AVC. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para todos vocês, do canal Cardiologia e Música para Todos. Eu muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL